Oi, doutora. Oi. É, eu vim visitar a Malu. Ah, sua amiga tá na mesma. Permanece desacordada. Hum, que pena. Posso vê-la? Claro, vem comigo. Então essa é a Malu. É bem bonita. Mas será que ela realmente queria atrapalhar meu namoro com a Clara? Acho que é só uma amiga mais próxima. E isso deve ter incomodado a Clara. Que droga que o Leandro não tá aqui pra me ajudar. Olha, Malu. Eu só espero que você acorde logo. Preciso saber quem é você. Talvez você saiba me dizer se a Clara é mesmo minha namorada. O Leandro parece que é confiável. E ele me disse que você é minha namorada. Ai, como eu queria que você respondesse. Tenho certeza que tá me ouvindo. Oi, amor. Como... Oi, mocinha. Quem é você? Acho que entrei no apartamento errado. Não, peraí. Quem você tá procurando? Ah, é aqui mesmo que mora o Eric, mas quem é você? Eu sou a mãe dele. Ele tinha me chamado aqui antes do acidente pra conhecer a namorada dele. Deve ser você, né? Sim, sim, sou eu. Muito prazer. Clara. Hum! Então você tem cuidado do meu filho esses dias? Claro. Eu não faço outra coisa se não vir aqui. Todo dia eu tento fazer o Eric se lembrar de algo. Ele se lembra da senhora? Ah, eu não sei. Mas ele tá bem comigo e confiou em mim. E cadê ele? Parece que foi no hospital ver a tal Malu, que tá em coma. Como assim? Ver a Malu? O que foi? É que... Não é bom ele estar sozinho por aí. Não se lembra de nada. É só isso? Eu, hein. Mas ele é bem grandinho pra se virar, né? A senhora tem razão. Eu vou esperar por ele aqui. Posso? Pode. Vamos conversar sobre vocês dois e os seus amigos? Ai, ela deve estar me testando. Que droga. Por que ela foi aparecer justo agora? Ah, tá. Mas o que a senhora quer saber? Uai, qual é a vida de vocês dois, Nora? Vocês estão juntos há quanto tempo? Então, a gente já namora há um tempão, nossa. Tipo, uns três anos. Quase noivo já. Noivos? Que isso, menina? É claro que agora tem que esperar o Eric melhorar, né? Oi, mãe. Voltei. Ah, oi, Clara. Oi. Ficou surpreso? Não. Eu só não esperava te ver aqui tão cedo. Sinta saudade. E sua mãe é um amor. Nós já nos apresentamos. Ah, que bom. Sobre o que foi ver a Malu? Ela melhorou? Ah, tá na mesma. Nem se mexe. Eu só não entendi por que ela tava no meu carro e não você. Ah, foi o que eu disse, amor. Ela só queria separar nós dois. Então eu tive que ir embora mais cedo da balada e ela acabou pegando carona com você, sabe? Mas é tão besta que nem viu que você tava bêbado. Ah, não entendo. E o Leandro? Por que será que me deixou dirigir bêbado? Filho, até eu que não convivo com você sem o seu jeito. Quando você coloca uma coisa na cabeça, ninguém tira. Hum, deve ser. Com certeza o Leandro tentou impedir, já que é seu melhor amigo. Sabe, eu me sinto meio culpado pela Malu. Ela tá em coma. Isso é muito sério. Ai, amor, não fica assim não. A Malu quis entrar no carro mesmo com você bêbado. Então não é culpa sua. Pois é. Todos foram irresponsáveis de beber a esse ponto. Você sabia que teria que dirigir depois. Olha, gente, eu tô cansada. Vou deitar um pouco, tá? Fica bem, filhinho. Que tal a gente dar uma volta por aí? Pode ser. Eu adorava vir aqui na praça. Foi aqui que você se declarou pra mim. Era tão apaixonado. Espero que um dia você se lembre desse momento. Mas se não lembrar não tem problema. Eu sempre vou te amar e podemos começar tudo de novo. Meu beijo te faz lembrar algo? Talvez. É um beijo tão doce. E essa praça? Que foi? Não sei. Me veio a imagem da Malu. Amor, você tá preocupada demais com ela. Esquece. Tá bom, desculpa. Não sei.